Não, o pior é os caras falando que os médicos perigosos eram os médicos cubanos. Depois dessa ideia eu tenho medo é dos médicos brasileiros mesmo, nem dos cubanos. O pior é que o cara que deu ponto no meu braço foi o médico cubano, mano. Vou te falar, puta que perigo, mano, pensa num maluco rápido, velho. O cara deu 3 pontos em menos de 30 segundos, velho, sem maldade, o cara rápido pra caralho, mano. Eu só via que o cara chegava com a agulha, enfiava, tirava, tipo, eu nem lembro como ele fazia com a mão. Ele pegava a mão assim, já girava duas vezes o bagulho, ele toma um nó, girava e não toma um nó, já cortava e ia pro próximo. Caralho! E o pior, ele fez o ponto direitinho, mano. Não foi um ponto cagado ou um bagulho zoado, mas ele fez o bagulho direitinho e foi muito rápido, velho. Puts, não vou poder ser visto agora. O jogo de org é a pior missão pra fazer. Qual é? Cadê essa porra? Já achei. Eu vou ter que fazer silêncio aqui. Eu vou ter que fazer silêncio aqui. Descansa um pouco. Olha lá, não tem nada nessa missão falando pra me matar todo mundo, ó. Aí, campanário, me manda um lugar gelado pra levar isso. Tomei a liberdade de ligar para a doutora Tompkins. Vou enviar as coordenadas dela. Ali, esse podcast pode ficar assim, muito luxo, velho. Nossa. Beleza, a moto sempre desapareceu agora. Isso vai salvar muita gente. Não importa o que digam. Vocês são heróis pra mim. Mas no caso de Cuba não foi preconceito, Evandro. É... Eu não sei o nome da palavra correta. Tem uma palavra pra isso. É uma forma de desviar dinheiro. Um desvio de dinheiro aquilo ali. Tipo, o médico cubano. A questão do médico cubano não foi o... Detenha policiais corruptos. Tá, eu tenho que achar aqueles bagunha. Não foi simplesmente... Ah, estão falando que os médicos é ruim porque era cubano. Não. Os médicos, tipo, eles tinham lá o salário deles lá. Quatro, cinco mil. Na verdade não era só isso. Mas eu vou colocar um valor baixo pra ficar mais fácil de fazer as contas. Cadê minha moto? Hã? Te adoro, já foi vermelho. Tem alguma coisa aqui, ó. Tipo, os caras ganhavam quatro, cinco mil, supondo. Desses quatro, cinquenta mil, oitenta por cento do salário deles ia direto pra Cuba. Eles não ficavam com dinheiro. O dinheiro ia direto pra Cuba. Mas tinha mesmo que fugir. Aí a parada era essa, tipo, eles estavam vindo pro Brasil pra, na real, o brasileiro dar dinheiro pra Cuba. Não é como se fosse... Ah, em Cuba não tem medicina. É simplesmente os caras estavam vindo pra cá pra gente indiretamente dar dinheiro pro... Pra gente indiretamente dar dinheiro pra Cuba. País comunista. Ditador, entendeu? A gente tava financiando ditadura com esses médicos. Não foi questão de... Ah, os médicos urbano não sabem trabalhar. Não esquece, vai ficar me devendo uma. Peraí, eu sou pra cá. Ah, sei lá. Mas tem dinheiro. Ah, porra, o cara grudou na mão também. Ah, se nem louco esse caminho que eu fiz aqui, gente. Totalmente certo. Ih, rolou logo um crime aqui embaixo, ó. Ué, não era pra ter alguma coisa aqui? Cheguei aqui à toa, então. Não tem nada ali. Mataram os bandidos e nem esperaram o Eua dessa vez. Latia a moto no vento. Beleza. Que porra tá acontecendo aqui, velho? Não era pra ter pulado o animal. Cara, tem alguma coisa muito errada aqui, velho. O jogo tá mandando eu ir pra uns lugares só pra pegar baú. Sério, só pegar baú nesses lugares. Não tem nenhum bandido lá, como era pra ter. Não tem nenhum bandido lá. Aprendei isso daí no Youtube Fala logo antes que eu perca a paciência Isso é o que eu sei! Molezinha Onde que foi que tá rolando esse crime aí agora? A sério? Lá na casa do carai? Pior que eu tô numa missão chatona aqui Deixa eu falar com a Montoya Eu acho que completei alguma missão pra Montoya ter aparecido Ou ela tem mais missão pra mim Não, não é bicho bruto não Isso daí é o dia a dia de um De um cara que tá putasso querendo matar todo mundo Só isso? A grossura do meu personagem Literalmente Bicho é puro musco Não chega nem a ser considerado rato de academia Caso academia é mais aquele cara magrinho né? Ou baixinho Isso daí é literalmente um mamute de academia Ele só quer livrar a volta dos bandidos Só isso Com muita dor e violência Mas ele só quer Ele só quer Lembrar a volta dos bandidos O jogador vai dar aqui pra mim mesmo é safado É isso Não cara droga o que aconteceu? Tipo assim Se esse cara tá aqui deu merda Quem foi que fez merda? Cara Dá uma impressão Dá uma impressão Nesse show aqui Com os lugares Com os veículos É muito lento Olha a velocidade A demora pra andar 100 metros Pô 100 metros com muita lerdeza Dá o que? No máximo 1 minuto e meio De caminhada? Não deveria demorar tudo isso daí Pra andar de moto Interroca o criminoso É, bora tentar né? Agora a questão Se os criminosos vão deixar eu interrogar Ou se eles vão pedir pra sair antes Vamos Não doule ele né Não doule ele Não doule ele Não doule ele Não dá nem pau pra ir É claro que você vai deixar por último. Você é louco, o cara só deu um mortalzinho para frente, só isso. Olha lá, descobri mais um crime ali, assaltou a mão armada. Eita, ah que legal, dificuldade muito alta, deixa uma coisa aqui, o que falta aqui na porta dos corujos? Ah, tem que interrogar dois, tem que bater mais uns policial safado, só tem que achar eles. Tchau. 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 Cara, se chutar a cabeça de uma pessoa não é violência, o que que é considerado violência, cara? E o pior, o capuz vermelho concordou com os caras, era sem violência, cara Chamando policiais no centro de pesquisas navais de contas, tem algo muito estranho acontecendo, cuidado Tá quase acabando, começou agora, bem louco, hein? Vamos lá E aí E aí E aí E aí Ah, porra, eu voltei pra frente da bala, cara. Agora eu superei a inteligência da Riverside do namorado do Evandro. Ah, foi o que eu pensei. 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 Eu acho que eu pensei. Ah, tá se forçando. ... Ah, foi o que eu pensei? Ah... Ah, foi o que eu pensei. Acabou. Tá achando que é brincadeira? Rápido! Isso é que eu chamo de dar uma surra. Não posso ficar. 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 Tempando o lixo de God. Ah, nível 22. Terminando essa missão aqui, já vou terminar o Mr. Freeze lá então. As vezes o jogo dá umas bugadas bizonhas. O apoio tá chegando e eu sumiria do mapa se fosse vocês. Tchau. 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 Eu acho que isso é uma armadilha da corte. Tchau. 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 Nossa, nem doeu essa finalização, nem doeu cara, pura massagem, isso é louco Chama pro x1, então sobe aí filhão Desembucha Ah, eu conto tudo que eu sei Valeu, idiota É o capuz vermelho Tá, eu tenho que procurar os bandidos safados nessa área aqui, não sei se vai ter dois policiais aqui ou vou ter que ir lá pra baixo É, vindo pro universo do The Boys, o fato dele ser um plano não é impossível, né Ih, ah lá, eu tava procurando os caras no lugar errado mesmo Ah 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 O que é isso? A gente investigar uma cena de crime agora mesmo Ah, já está marcado Terminando aqui, já vou atrás do Mr. Freeze Oxi E olha lá a mulher, capuz vermelha é gato dentro do meu rosto Meu hein, a mulher meteu o louco agora Se bem que meu personagem está meio que o capuz vermelho do camelô O capuz está branco O capuz vermelho da Chupico Ah, lá vai eu para aquele cantinho ali de novo O capuz 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 é... E aí Não, não, não. Vamos lá. Máscara da corte, eu sabia. Campanário, diga a Montoya que ela acertou. Os policiais encobrem os rastros da corte. Afirmativo, Montoya disse que já cuidou da parte dela. Tá aí agora, volte ao Campanário. Você recebeu uma mensagem urgente do pinguim. Volte assim que possível, por favor. Que curioso, já apareço aí. É, tem que voltar, né? Já não tem mais nada pra fazer na cidade. Já acabei com a noite de crime aqui. Noite 13, 11 crimes impedidos. 3 muito baixo, 4 baixa, 2 normal, 2 muito alto. E agora vai começar a aparecer uns crimes muito altos aí na dificuldade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma